Depois de 26 anos de trabalho na TV Globo, a jornalista Cristiane Pelagio resolveu deixar a emissora. A jornalista de 51 anos de idade pediu demissão, pegando todos de surpresa. Cristiane chocou os colegas ao enviar uma mensagem, na qual comunicava detalhadamente a sua decisão, na manhã de sexta-feira, 4 de novembro de 2022, e especificou que sairá em busca de novos objetivos. A profissional, que atualmente estava à frente do telejornal Conexão Globo News, anteriormente comandava o edição, que é exibido às 16h. Os mais atentos, contudo, já haviam percebido que desde o último dia 1º de novembro de 2022, que a jornalista estava ausente do programa. Ela não chegou a se despedir do público e desde a última quarta-feira, Cristiane passou a ser substituída por Elizabeth Pacheco. Cristiane esperou as eleições passar para oficializar sua saída. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Carreira de respeito Antes de sua ida para a Globo News, Cristiane Pelagio construiu uma trajetória na TV aberta. Ela passou pelo jornal da Globo e fez algumas apresentações no Jornal Nacional. Durante a pandemia, vale lembrar que a jornalista substituiu Carlos Tramontina, que pertencia ao grupo de risco, no SPTV2. Como repórter, Cris carimbou no seu currículo grandes coberturas, entre elas, esteve à frente de Copas do Mundo, no funeral da princesa Diana, na prisão do terrorista Saddam Hussein, e a morte do Papa João Paulo II. Confira agora o que ela disse na carta enviada aos colegas de emissora. A vida é feita de movimentos, e eu não consigo ficar parada. Há 26 anos, apresento jornal todos os dias. Já trabalhei nos mais diferentes horários, dei inúmeros bom dia, boa tarde e boa noite no ar. Apresentei jornal sozinha, em dupla e até em trio. Fiz muitas reportagens especiais das quais me orgulho imensamente. Ganhei prêmios, viajei para vários países para participar de grandes coberturas, gravei na França, Itália, Espanha, Alemanha, Grécia, Índia, Estados Unidos, República Dominicana, Chile e em todas as regiões brasileiras. Foram quase três décadas de muita paixão pelo trabalho, muita dedicação, muito suor e muita alegria. Sou super intensa em tudo o que eu faço. Me jogo mesmo, sem medo. E me joguei com tudo nesses 26 anos de Globo e Globo News. Foi bom demais, mas chegou a hora de pensar mais em mim. Fiz questão de esperar o fim das eleições para dar esse passo. Afinal, tenho jornalismo na veia. Essa semana, eu procurei o Miguel para dizer que estava muito certa de que tinha chegado a hora de buscar outros objetivos na minha vida. A nossa conversa foi ótima. Ele entendeu os meus motivos e foi super carinhoso. Assim como o Ali e o Vilela. A partir de agora, deixo o time de apresentadores da Globo News e me despeço dessa trajetória de sucesso. Claro que refleti muito, analisei e meditei até tomar a decisão de deixar a Globo depois de tanto tempo. Foi a minha relação mais longeva. Mas saio com a certeza absoluta de que cumpri, com primor, todas as missões que recebi. Tchau, tchau.